Legendas por TIAGO ANDERSON Que louca Ah, está sendo cheio É uma lagartinha, né? Olha lá Olha, está andando Olha lá Olha que bonitinha Olha que bonitinha Você vai ter que pegar Foi o gato que trouxe? Foi, ela machucou ela Não, não, é uma liça Está parecendo machucado Bonito, não? Você vai ter que pegar ela Com uma folha e colocar ela lá fora Bem bonitinha Tem um buraquinho Não Acho que é machucado mesmo Está vendo o preto? Não, não, não é dela Não é dela? E ainda começa a cair Mas o chão não é lava, não? O chão é para... Nossa, ela anda rapidinho É daí Ela vai limpir